Não tolera atrasos sem explicações ou convites para sair em cima da hora, a não ser que já tenha estabelecido conexão e intimidade. Não está sempre disponível e nem abandona os seus planos do dia para estar com quem não o trata como prioridade. Não gastam o seu precioso tempo correndo atrás de mulheres. Seu principal foco está no físico, mente e espírito. Fortalecendo esses três pilares, o seu valor como homem aumenta e a mulher que o merece chegará. Não permite desrespeitos e nem que atropelem os seus limites. Sabe se impor com autoridade e educação. Não está em site de relacionamento, não faz questão de relacionamento superficial e nem aceita em sua vida alguém que não tenha os mesmos princípios e valores inegociáveis. Não fica obsessivo quando não é correspondido, porque aprendeu exatamente no que deve investir. Sabe diferenciar o convite para um bom encontro e quando querem fazê-lo de gado gastronômico. Tono de uma percepção aguçada, prevê possíveis golpes e se afasta de mulheres destrutivas. Jamais passa por cima de si mesmo para agradar alguém que não faz o mínimo esforço para agradá-lo. Não aceita qualquer coisa, porque aprendeu a escolher também somente quem o escolhe. Se retira da mesa quando apenas migalhas são oferecidas. Pois sabe que o banquete é sobre ela e não embaixo dela. Se você faz parte deste checklist, sem dúvidas, você é um homem de alto valor. Um brinde, soldado.